E nessa última manhã de 2015, muita gente foi à feira comprar itens para a ceia do Réveillon. Frutas, doces, com preços amargos e muitas reclamações. Uva, pêssego, maçã e abacaxi. No caso das frutas, não tem outro jeito mesmo. Tem que comprar na última hora para poder servir na ceia de ano novo um produto fresquinho. Por isso que a feira do centro de Londrina estava lotada na última manhã de 2015. Tem que comprar, fazer coisas doces para melhorar o astral de cada um, né? Mas a feira está muito cara, está tudo muito caro. E olha que acabou sobrando para os feirantes, que ouviram muitas reclamações a respeito dos preços. Devia comprar um quilo, comprar menos, banana, esse negócio de fruta é muito caro, cara. Aqui na feira fica bem fácil de ver o verdadeiro efeito dominó provocado pelo aumento dos impostos. E neste ano, a grande quantidade de chuva respingou também dentro do bolso dos consumidores. Foi dessa chuva que está dando aí, subiu pouco produção, eu não acho. O Luciano trabalha por aqui há 24 anos. Ele comentou que pelo menos um pouco dos prejuízos teve que repassar para os consumidores. Eu tenho que repassar um pouco, eu não consigo repassar tudo não. Até que você aumenta lá, você não passa aqui, não tem jeito. O tomate foi alvo fácil. Por aqui, a fruta era vendida até mesmo a 12, 13 reais o quilo, frente aos 5 reais antes do Natal. E aí não adianta, é preciso pagar ou levar um pouco menos. Ah, tem que levar, né? Subiu bastante, né? Se der 4 reais, a gente pagou 8 semana passada, subiu muito. Então precisa, né? A gente tem que levar. Na mesa de ano novo, não pode faltar superstição. Então, a procura pelas uvas foi grande. Alguns feirantes vendiam a fruta a 8 reais e 50 centavos o quilo. Se é preciso economizar nas compras, que pelo menos vejamos fartura de carinho nas boas-vindas a 2016. Muita luz, muita paz, harmonia, né? E que Jesus abençoe aqui o nosso mundo, né? Principalmente o nosso Brasil nessa situação toda, né?